Bom dia, minha bela amã! Como vai? Essa foi um pequeno momento que eu me referi a esse vídeo que é por falar com vocês do nosso estado de calma O calma é nosso estado natural E há muitas pessoas que dizem Eu não estou calma, eu estou estressada, eu estou nervosa, eu estou uma pessoa agitada E tu não é, tu é temporário, tu é momentâneo Isso se chama se identificar com a emoção E por isso, você já conhece o poder do momento em casa, o livro Mas ele também tem o poder do silêncio É o mesmo autor, Eckhart Tolle Esse livro aqui, o poder do silêncio É um livro que eu adoro, ele é feito por pequenos sutras Como os Yoga Sutras de Patanjali É super fácil de digerir E um pouco piocher, selon os dias Uma reflexão E hoje eu vou compartilhar uma reflexão com você Com esse calma E eu já envie de vir depois Piocher lá dentro de outras frases super interessantes Para não perder a conexão com esse calma Que é a nossa vraie nature Então, hoje eu não vou assim Olha que interessante O meu é em português Então, eu vou traduzir em francês Quando você perde o contato com seu calma anterior Você perde o contato com você mesmo Quando você perde esse contato Você resta perdida no mundo Então, olha que interessante Nós estamos lá Nosso calma É nosso estado interior E quando nós perdemos nosso calma Nós nos perdemos de nós mesmos É incrível Eu não sei se você pode me dizer Mas para mim, isso tem um impacto Porque no mundo no qual nós vivemos A vida de todos os dias nos invita À aceleração À aceleração À tachas À unha para a outra À uma corrida À um movimento E isso nos éloigna de nós mesmos A nossa própria vida Ela tende a nos éloigna de nós mesmos Então, nosso calma É nosso estado anterior O mais profundo O mais profundo O mais profundo Que a nossa própria forma física E o mais profundo Que o nosso pronome O nosso nome O calma O calma anterior E então, como cultivar esse calma? Através do silêncio D'ailleurs, esse livro se chama O Pouvoir do Silêncio Observe On arrêta de falar On arrêta de bouger E se on observa L'anterior De nós On vai observar Um calma Naturel Três profundo E a meditação Né rien d'autre Que é justamente Venir plonger S'émerger Dans esse calma anterior Sem nos deixar Identificar Par as emoções Par as pensões E por todos os movimentos Que se passam ao exterior E que são Nombres E que nos éloignam De nós mesmos Então, isso resta Uma reflexão Três importante A vida Ela é rempli de movimentos Nós temos sempre As coisas a fazer Nós temos sempre Uma aceleração Nós temos sempre Uma avança Né? Desfois, não é isso Mas nós estamos entrando Des pensões Que vão chegar Quê que vamos fazer Em cinco minutos? E é importante De s'emprimir De esses ensinamentos Parce que C'est a repétition Regarder Uma só video E aprender Uma vez O calma Ou praticar Uma vez A meditação Não serve a rien C'est um caminho De todos os dias Reeducair E recommencer Cet ensinamento Espirituais De nos aproximar De nos mesmos E o calma Notre nature Essentiel Ela é Deja lá É nós Então, a única coisa Que nós devemos fazer É de poder De nos conectar De tudo Pendant alguns instantes E plonger À dentro De si mesmo E plonger À dentro De si mesmo Para gober Para experimentar Esse calma E mais E mais On arrive A se detachar De todo esse movimento Isto Exterior De todo esse bruxo Que se passa De essas atentas De essas responsabilidades Que são identifiadas Em nosso personagem Plus On vai gober A Un calma Pas encore Connue Parce que À chaque fois Qu'on vai fazer Esse exercício De deconexion Avec o mundo extérieur Pour aller Dans notre calma Antério On vai Atender Des niveis Encore Plus profond Jamais Atent Encore Mais Que À l'intérieur São Dans Une agitation Terrible Dans Une guerre D'émotions Une guerre De pensée Et Ce n'est pas De tout Calma À l'intérieur Donc Ce n'est pas Forcément Une Une Personne Calma Dans son Expression Que elle Vraiment Calma Porque Porque Una persona Puisse être Calma Il faut qu'elle soit Calma À l'extérieur Et à l'intérieur Que ses pensées Ses émotions Soit dans Le calma Soit dans La paix Et non Dans la guerre Il y a des personnes Que on voit Que sont calmes Mais elles sont mortes En train de gérer À une grande bataille Antérieure Et ce n'est pas ça Que je parle ici Je parle de ce vrai Calma La personne Réellement Calma Capable de Goûter Expérimenter Ce calma Cette sagesse Ce silence Antérieur Et Au point Goûter tellement Être tellement Intime De ce calma Antérieure Que est capable De l'amener un petit peu Ici Dans notre monde Tous les jours Dans tout ce bruit Dans tout ce mouvement Pour pouvoir être Un peu calma Ici Parce que Même si on va réussir À arriver À un niveau De paix antérieure Vous savez Aussi bien que moi Que cela ne dure jamais Trop longtemps On va commencer à aller Il y a une porte Qui claque Il y a un téléphone Qui sonne Un e-mail Qui appelle Et la vie Nous appelle très vite Pour revenir ici Pour jouer Ce rôle Encore Et encore Et encore Et tant que nous sommes ici Que le film Je me coure Que si toi Tu es une personne Que tu n'as jamais goûtée Que je tu dis profondément Nous ne sommes pas Des moyens de revenir Revenir à soi En pratiquant le calme Anterior En observant ses pensées Sans s'identifier Et en venant Essayer de trouver Cet espace Anterior De calme Que est déjà là Merci beaucoup Laissez-moi ton commentaire Et à la prochaine Namasté Par semaine Par semaine Laissez-moi Par semaine Et à la prochaine Dessay